Olá pessoal do canal Valinha Barbie, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super diferente pra vocês. Hoje antecede o meu crisma, tá? Então hoje, na verdade eu acabei de chegar e estou fazendo a introdução, mas hoje teve a vigília pré-crisma, então nós levamos a madrinha, tá? Do batismo, pra ela acender a velha e eu filmei o máximo que eu consegui pra vocês, foram pequenos momentos, e amanhã será de fato o crisma, né? Receberei o sacramento do crisma, então vou estar tentando filmar um pouco pra vocês, um pouco dessa experiência. Eu não sei se eu conseguirei filmar amanhã, porque hoje a igreja já deu o aviso de não procurar ficar mexendo em celular, não deixar pra tirar foto só os fotógrafos mesmo, porque é um momento muito espiritual. Então se eu conseguir, esse vídeo vai ao ar. Então hoje eu fiz essa make, porém amanhã eu vou com a cabeça do crisma, né? Que a gente comprou e tudo. e amanhã a make será mais simplesinha. Eu pintei minhas unhas com um rosa bem clarinho, então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Beijos e acompanhem! Tchau! 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 Amém. 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 E agora a gente vai comer um pouquinho. Já está tendo música ali. Pelo notebook. Passando ali uns slides. A gente vai passar algumas fotos. Qualquer coisa eu filmo pra vocês. E aqui é o olhinho, tá gente? Então agora vamos comer. E o que mais? Mandar uma trilha. Vamos filmar. Eu vou filmar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto